Na verdade, a gente considera como o primeiro CD, porque, na verdade, o CD anterior, o nosso primeiro CD mesmo de verdade, a gente não participou tanto, porque antes de saber que a gente fazia parte do grupo, estava tudo pronto já, as músicas já tinham sido escolhidas e a gente só tinha que chegar lá e colocar a voz. Então, agora a gente viu tudo acontecer, a gente ouviu a primeira música em uma reunião com o Rick, e a gente viu todo o processo de construção desse CD agora. Está sendo super divertido agora trabalhar com Brilha Lanuna, que eu acho que no Brasil agora vai meio que estourar esse ritmo, agora como aconteceu com o Hagatanga, e com certeza as pessoas vão comparar, porque eu acho que vai estourar tanto quanto. Viajar pelo Brasil fazendo shows, fazendo a nossa turnê mesmo, foi a grande escola, e eu acho que foi o que conduziu a esse novo trabalho de cinco meninas mais maduras, profissionalmente falando, e de artistas de verdade, que nós nos transformamos em artistas a partir do momento que a gente foi dar a cara para bater na estrada. Com certeza essa energia que a gente tem para continuar, e para estar se matando de trabalhar, com certeza a única resposta são os fãs. Às vezes a gente precisa se apoiar em algum lugar, e o melhor lugar para recorrer é esse. Eu acho que a coisa que mais me faz feliz é fazer as outras pessoas felizes, em todos os sentidos, tanto os nossos fãs durante o show, quanto pessoas especiais em datas especiais. O que mais me entristece, na verdade, são as críticas, às vezes, da própria mídia, de pessoas que não conhecem o nosso trabalho e criticam. Eu acho ótimo e muito válido que as pessoas façam suas críticas e deem suas opiniões, desde que conheçam o nosso trabalho. Todo mundo tem todo o direito de gostar ou não gostar, mas que conheçam para poder falar alguma coisa. É muito triste, às vezes, você ouvir alguma pessoa falar, poxa, não tem talento nenhum, sendo que, às vezes, a pessoa nunca nem ouviu, não sabe nem quem é. Sabe, isso é muito triste, porque não acontece só com a gente. Colocaria paz no coração de todo mundo, porque só é a única forma de poder melhorar. São realidades completamente diferentes, mas eu era muito feliz antes e sou muito feliz hoje. E, tipo, são alegrias diferentes que não dá para comparar. Eu tenho que, com certeza, agradecer muito a minha família, aos meus pais, à minha avó, que foi o início de toda a história, que foi ela que começou a cantar, e, por isso, a minha mãe, depois a minha tia e depois eu. Agradecer a ela por ter colocado a música na minha vida e, principalmente, agradecer a Deus pela bênção que Ele está me dando, por tudo que vem acontecendo na minha vida. A cada dia eu sinto uma grande diferença de um dia para o outro, do quanto eu venho crescendo como profissional, como mulher, e eu tenho que agradecer muito a minha família e a Deus, com certeza. Como o sonho de ser cantora e de ser reconhecida já foi realizado, eu acho que hoje a minha outra meta é de me estabilizar, de mesmo crescer com o grupo e construir uma carreira sólida, porque todo mundo sabe, não precisa estar nesse meio para saber, que o meio artístico é um lugar muito difícil de, tipo, você... Hoje a gente está famosa, hoje a gente está fazendo sucesso, mas amanhã a gente pode não estar. É muito instável. O RUJ, para mim, hoje, além de um trabalho e da minha realização como profissional, é a minha família, é onde eu vou procurar tudo o que eu preciso, porque é o único lugar para onde eu posso correr. Quando eu estou triste, quando eu estou feliz, quando eu quero dividir minhas alegrias, quando eu quero pedir conselho, quando eu quero chorar, eu só tenho o RUJ agora.